Olá sejam bem-vindos novamente ao canal sou Salvador Mendonça dando continuidade aqui a nossa construção da piscina né quem assistiu o último vídeo recomendo que dê uma olhadinha a parte de limpeza a parte de do ralo né da malha quem não viu ainda recomendo que dê uma olhada lá no vídeo bom vem só começar o trabalho hoje porém aqui no rio de janeiro hoje o dia amanheceu assim não vai dar coloquei uma lona já aqui para poder diminuir a quantidade de água no buraco vou colocar uma outra lona nessa lateral para poder jogar água aqui para fora e não vão conseguir fazer a parte de concretagem hoje esperando o tempo melhorar para a gente continuar as coisas acontecem assim mesmo E o tempo hoje olha é muito melhor tá bem frio porém o tempo tá bom então a loninha segurou bem a água da chuva e vamos dar continuidade hoje a parte de concretagem vamos lá estamos na parte agora de fazer preparar o concreto e para cada traço a gente tá fazendo três por um ok então a gente tá usando nesse aqui tá com dois sacos de cimento do bom nesse mesmo com meia boca não dois sacos de cimento do bom seis carrinhos de areia também boa areia lavada muito legal e ele está usando ali quatro carrinhos de pedra ele achou mais interessante fazer dessa forma e vamos fazer assim a massinha a massinha 3 por 1 do pedreiro cosme a equipe aqui ó o pedreiro cosme aí tá o maurilho aqui também e eu que vos falo e vai dar certo corre com certeza você tá falando isso quando você vai rachar o que ele vai falar vai não é brincadeira vai ficar de vai ficar top e agora a moncha massa mesmo não começamos agora a parte de com que caraca como é que é corre é que burro da zero para ele que eu tô fazendo aqui é quase concreta aí eu vou falar concretagem aí eu saiu enfim estão botando massa aí na parada e eu queria fazer saber como ele ia fazer o canto já que ele não ia ter por hoje subir jogou ali tá indo com a enxada dando um talento zinho pedro cosme você é inteligente em quero ver se você colocou demais aí também você vai ter que tirar com a a própria inchada né tá ficando bom aí concreto do fundo ok vamos para a próxima fase agora com bosa procurando o preço de bloco preço bom em preço bom aqui em tem que procurar preço senão a gente não serviço não rende para quem pensa que tomar banho de piscina é fácil e é barato agora vamos descarregar 200 blocos 220 para ser mais exato de concreto sozinho maravilha e aí e aí e aí e aí e aí construa você mesmo essa piscina é muito fácil barato rápido o destino não é tão importante quanto a jornada né e aí e nesse nesse caso eu prefiro que o destino seja mais importante e aí 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 e mais um dia bonito hoje eu dei uma firmada olha como é que está o céu azul poucas nuvens e quem tá aqui é o e aí 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 e ficou assim depois de um tempo foi bem demorado e aí eu vou colocar no nível do plumo e certinho e aí e aí e todos eles tudo sentados direitinho e aí e aí e aí e agora concretar e aí e aí e vamos lá agora estamos enchendo né a primeira fiada com concreto, bem feitinho, segunda fiada subindo agora, show de bola, está indo, estamos na segunda, agora já escureceu, fizemos a primeira, a segunda, agora vamos engatar só, vamos encaixar a terceira fiada, que é com a amarração, então a primeira com a amarração, a segunda não teve, a terceira vai levar a amarração, então hoje como já está, já escureceu, mas a gente quer adiantar, vamos só posicionar a terceira fiada para poder encher, no próximo dia de trabalho, show, e aí Kojima, como é que está indo? Está indo, está indo, está indo para onde? Está indo, eu estou indo, falta quase, mais um pouco, a gente chega na metade, e é isso, aí, encerrando mais um dia de trabalho, eu e o Pedreiro Cosme, o Pedreiro Cosme é uma figura, cara, gente muito boa, profissional maravilhoso, a gente passa o dia todo aqui trocando ideia, brincando, conversando, recomendo, mas enfim, fizemos até a terceira fiada, que é a de amarração, só faltou aquele pedacinho ali, mas está muito tarde, eu e ele estamos mortos, e vamos aí, vou encerrar o vídeo por aqui, então essa é a segunda parte, vamos criar a parte 3 então, dando continuidade, até para não ficar muito, muito, muito tempo de vídeo aí, tá bom? Já deixa aquele joinha, já comenta aí se tá ficando bom, ruim, mais ou menos, já é? Vambora, que continua, tamo junto! Tchau! Tchau!